Pessoal, nós vamos hoje fazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente sempre posta vídeo trabalhando, trabalhando mas hoje nós vamos postar um vídeo do que a gente tem no fundo do quintal, é gratificante demais e a gente fez o seguinte, para entrar, para ir nesse lugar que nós fomos, é no fundo da nossa propriedade o Senhor nos presenteou assim de uma forma tremenda, que a gente apaixonar por natureza e água como vocês sabem, eu falo em todos os meus vídeos aqui, não dá nem para enxergar, nós estamos aqui na parte de baixo da nossa propriedade é assim, muito verde, não dá para enxergar nada mesmo, é como se fosse uma mata fechada então, olha só, não consegue enxergar nada aí nós vamos caminhar aqui, pode ir embora filho, para eu mostrar olha só esse paredão, que tem no fundo da minha casa olha só, não acho que não dá nem para ver o paredão é extenso, olha a grossura daquela árvore que tem ali, olha é enorme, está no fundo da minha casa, agora olha que natureza gratificante no fundo da minha casa olha que lindeza e maravilha olha, papai do céu, quando abençoa, abençoa mesmo eita, coisa linda olha o paredão olha, meu marido está indo lá longe, olha vocês estão vendo embaçada aí? é a cachoeira vou voltar para ela que lindo, olha até vontade de tomar um banho até agora mas eu acabei de almoçar bom demais fundos da minha casa aqui é a cachoeira Gonzaga eu acabei de almoçar eu acabei de almoçar com a imagem eu acabei de começar acabei de almoçar a cachoeira eu acabei de se acabei de almoçar Dá um joinha aí. Você sabe que essa cachoeira chama Cachoeira Gonzaga? Olha lá que maravilha. Que lindeza. Quintal de sua casa. Benção pura, né? Cachoeira Gonzaga. Isso aí. Cachoeira Gonzaga. Lindo, né? Benção pura. É, eu mostrei. Linda demais. Aquela árvore ali, ó. Ela é enorme. Aqui, ó. Olha só. Lá embaixo. Acho que dá pra ouvir. Só ouvir, pelo menos. Sonda Cachoeira. Ó. Tudo muito fechado aqui. Muito. Mata nativa, né? O que a gente diz. Pelo menos na nossa propriedade é mata nativa. Aqui, nós vamos chegar aqui no quintal do vizinho. Na propriedade do vizinho aqui. Vamos passar por ela. Porque pra chegar no nosso. Na nossa propriedade. Pelos fundos aqui. Não tem nem como a gente descer. Porque tem muito. Muita árvore. Não tem como descer. Mas pelo do vizinho dá pra gente descer e passear nos fundos da nossa casa. Por enquanto. Até a gente abrir caminho. Pela nossa. Mas é gratificante. Ver. Essa natureza assim. Tudo cresce como Deus determina. Olha. Olha só. Cachoeira. Ui! Cachoeira. Aqui, ó. Tá. Aqui. Ah, não. Ainda não. Tá quase cheia. Olha lá. Cachoeira. Pera aí, filho. A cachoeira. Perfeitamente maravilhosa lá embaixo. Não dá. Ah, deu. Olha. Aqui você enxerga uma pontinha dela só. Perfeita. Ó. Tudo nativo aqui. A terra, ó. Olha a riqueza desse solo. Pra plantar. Não tem outro solo igual. É abençoado por Deus. Olha só. Aqui já começa a propriedade do nosso vizinho. Aqui encerra o nosso. Porque ele plantou eucalipto ali, ó. Na divisa nossa. Com a dele. Isso aqui já é propriedade dele. Ok? Eu vou mostrar o caminho de volta. Olha só. Aquilo lá é bergamota? Ali embaixo. É limão ou é bergamota? É bergamota. Olha lá. Aqui na beirada é da pedra. Vai lá pegar pra nós? Ah, vou não. Você sabe aquele pedrão aqui lá embaixo? Ah. Lá de baixo eu vi aquela bergamota, né? Poxa. Ela tá assim, ó. Ah. De ficada pra baixo. É bergamota mesmo. No pedrão. Sim, sim. Tá bom. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso aí é uma camisa. Bonita, né? Sim. Minha vizinha gosta. Olha só os eucaliptos aqui, ó. A altura disso. Esse aqui é do meu vizinho. Os meus eucaliptos estão pequenos ainda. O que é isso? Mexerica? É eucalipto. Ah, é eucalipto. Aqui, isso aqui é limão, ó. Não, não é não. Aqui. Eu juntei aqui alguns galhos. Tá bom. Vou levar só isso aqui. Vamos lá embaixo? Quero. Olha só. Agora nós vamos lá embaixo. Aqui, ó. É a cerca que o meu vizinho fez. Olha só. A propriedade dele. Vai ser. Não dá nem pra ver o final da cerca. O começo, né? O final dela ainda dá pra gente ver. Nós vamos chegar lá naquele finalzinho lá, ó. Daquela cerca. Pra gente ver o que tem aqui. Que a gente já sabe. Que o pessoal passa por aqui. Então é um caminho bem bom, né? Deu uma melhora boa aqui nesse caminho. A gente passar. Olha só. Meu vizinho aqui, ó. Ele tá fazendo os piquetes, né? Ele tem aqui, ó. Ele tá cortando bastante. Limpando a área, né? Pra fazer piquete. Pra criar bicho. Mas é muito bonito aqui. Olha só. Que gratificante. Chegamos aqui no começo da cerca. No final, né? Na verdade. Nossa, até hoje ele não terminou aqui. Ah, ele tá fazendo aqui, filha. Olha como é que tá a cerca aqui da parte de baixo. É bom que a gente segue a dele, sabia? Aqui, ó. O que o vizinho vai dar um sejo lá no Marcelo Aní. Falar um oi. Olha só. Essa água que escorre aqui. Ela é... Ela vem... É onde eu mostrei a cachoeira. Agosto. Até agosto. A gente passa com ela. Nessa altura aqui, ó. Que tá a minha bota. Até agosto. Olha ela lá. Aqui ela tá fraquinha. Quando ela chega ali pra baixo, ela começa a ganhar força. Mas isso é assim o ano todo. Quando chove, aí o volume é bem maior. É bem maior. Olha que borboleta linda, gente. Que linda. Olha só. Linda, linda, linda. Vamos lá? No Salonir? Não, eu tenho uma... Vamos trabalhar. Muito lindo isso aqui, né? Gratificante, olha. Olha, gente. Nossa, aqui tem muita borboleta. Coisa mais linda. Ó. Olha só. Olha que maravilha. Eu quero aproveitar e lavar minha bota. Abre sua bota aí também. Cuidar sem não escorregar. Tá bem escorregadinho. Ó. Cobra ama alugar assim. Tô aproveitando aqui a água, ó. Caminhar dentro dela, ó. Pra lavar minha bota. Olha só. Ui. Ó. Espero que eu não encontre nenhuma cobra, né? Mas se encontrar, vai se pá. Hum, hum, hum. Tô com a bota ficando longo, hein? Segura ele lá direito. Hum? Segura ele direito. Tá segurando. Fica assim pra contigo, Dias. Tô não. Olha só. Eu ia lá, ó. Mas meu marido não deixou. Ó. Maravilha. Esse remanso. Cuidado sem não escorregar. Uhum. Aqui, ó. Lá é o final, ó. É o final dessa parte. Tranquilo. Acho que dá pra ver. Peraí. Já tá no final aqui. Ó. Ela corre assim um ano todo. Muito bom, né? Benção de Deus. A água aqui é o que mais tem abundância. Graças a Deus. Estamos agora saindo da propriedade do vizinho. Nós vamos ultrapassar aqui. Vai. Vai. É. Amém. Amém. É. É. Aqui, chegando já no final. Começando a nossa divisa. Aqui já é a nossa divisa. Aí, meu marido ali, ó. Ali é a divisa nossa. Até lá embaixo, onde eu mostrei pra vocês. Assim, ó. Não vê nada também, ó. Vamos lá embaixo ver o pé de maçã? Tá? Ó.